Pessoal, dá uma olhada nessa garrafinha, olha que garrafinha bonitinha, é uma garrafinha de iogurte que foi comprada lá na Liberdade, é de vidro, minha filha comprou esse na semana, trouxe, olha que bonitinha, eu queria mostrar para vocês, compartilhar, olha aí, tá vendo? E tem esse, o bico, tem esse bico de mamadeira mesmo, mas é coisa de adulto, não é para criança, o que vocês acharam? Conta aí, diferente, né? Olha, é grande, olha, não é pequenininho não, dá para ficar tomando aí por um tempo. Olha, eu abri aqui, mas é lacrado, tem data de validade e tudo. E aí depois coloca essa parte, olha, tem que higienizar direitinho, né, para poder começar a tomar bonitinho, né? Então, gente, foi 17 reais essa garrafinha de iogurte e esse salgadinho aí também é muito bom.